Comprar carros escuros, o doutor Manavuga é um senhor escuro que compra carros escuros. Nunca comprou carros vermelhos nem 600, só escuros. Mano, um dia enganaram-se, boi e carro, foram para uma culpa. Então quando chegaram no cruzamento, o carro desceu, disse, estou cansado. Por causa de troco, o motorista no dia troco, a volta vamos dar seu troco, 30 metigados. O motorista levou o boi até a Mucuba. O boi chegou a Mucuba e o motorista levou. Sobre o top 33, já chegamos no destino. Ali na vila, não acabei de parar aqui, Mucuba, quanto é que? Dizam 750. O boi entrou no bolso, tirou o dinheiro completo. 750, sem troco. Entregou o motorista. A partir de hoje, você é boi. É por isso que um motorista não atropela um boi de qualquer maneira. Ou afasta, ou para, ele passa. Por que é boi? Porque é boi. E o carro, quando passa um Land Rover, um Land Cruiser, uma Nissan Champions, ele tem que perseguir. Eu estou perdendo meu troco, meu troco, meu troco. Então é por isso que o carro persegue o carro. Por causa de troco, está pedindo troco. Está pedindo troco. 30 mil efeitos. Manda lá para a família do Guru. Eu mando um ala para a família do Guru. Manda um ala para a Jenny, prima Jenny. Um ala para ti. Eu vou te vir aí também fazer uma celebridade. Fazer uma música de alto nível. A música que eu vou falar é o seguinte. Ei, 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 ei. Onde é sim uma garota? Ela é todo o planeta. A moça é bonita. A música é grande, é natural. Olha a mataria sempre para mim. Que coisa linda, gostinha fofa. E não tomei o coração, mas que loucura de paixão. Estou louco por ela. Somente por ela. Não, 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 não. Manahene, Jenny, aí não grue. Eu quero 45 peras para casa. 95, a água vumba que o tribulão não consegue ter. Aí não grue. Podem passar bem. Só problema de frio. Aí frio vem em toneladas. Virem, né? É como o solito aqui, mano. Graças a Deus ali, eles estão satisfeitos. Porque o número de meus estudos está subindo também, mano. Eu quero formar, mano, Jenny. Manda um cumprimento para toda a malda aí. Eu sou o doutor Raco. Um dia de frio aí. Mano, eu sou uma celebridade. O meu nível acadêmico é superior. O meu nível é malta, Nússi, Cisano, Kebusa. Aqueles todos são meus colegas de carteira. Mano, aqui no meu lugar há muita mortalidade. Quando moro na pessoa aí, eu fico satisfeito. Por causa de fúdia. Não é de fúdia. Fúdia. Não é de fúdia. Não é de fúdia. Não é de fúdia. Não é de fúdia. A minha praia, eu comendo, é de fúdia. Comendo é marrada. Comendo é marrada. Pessoa, eu comendo é marrada, caramba. Arrita. Tô uma fúdia, velha, comendo ele. Tchau. Tchau. Foi fechado. Ok. Tchau.